Aproveitei a presença dela aqui na Record, ela veio até aqui, gente. E aí, claro, que eu vou ter que conversar com a Rafa e perguntar tudo. E ela não perde a oportunidade. Eu tô nervosa aqui, ó. Você sabe que eu fico nervosa quando eu tô com ela? Ela não ia perder essa oportunidade. Nunca que a gente ia deixar passar em branco a Rafa aqui. E eu tenho muita coisa pra te perguntar. Posso perguntar tudo? Adianta falar que não? Não adianta! Pode perguntar, Cristal. Vamos começar pelo assunto das últimas semanas, dos últimos dias. Eu já vou começar assim de cara. Me fale sobre Flávio Moreto. Ai, Jesus, você já contou tudo dele aqui, que eu já vi, eu assisti. A gente entregou tudo do homem, tadinho. Menino super discreto na dele. A hora que eu mandei pra ele um videozinho dele na TV, ele falou, meu Deus do céu! Tô na televisão! É um homem maravilhoso, muito incrível mesmo. Foi um presente de Deus na minha vida agora. A gente se conhece por pouquíssimo tempo, mas ele já é um presente muito grande pra mim. Como vocês se conheceram? Ele me mandou um direct. O Flávio, com aquela timidez que ele aparenta ter, ele te mandou um direct? Gente, eu não podia nem estar contando um negócio desse. Ele me mandou um direct. E olha, sabe o que é engraçado? É que pode parecer conversa, mas eu nunca respondi um direct assim de homem. Nunca. Eu nunca tive contatinho, tipo, ai, ficar de conversinha com uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Nunca tive, mas eu falei, meu Deus, é um peão desse, gato desse. Eu vou ter que responder. E eu respondi sem expectativa nenhuma, só respondi pra, tipo assim... O que é que ele mandou? Sabe o que é engraçado? Ele não mandou, tipo, um direct, tipo, dando em cima de mim. Ele comentou uma coisa que eu postei, falando que eu era especial, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Ai eu achei bonitinho da parte dele. E como que foi o primeiro encontro? Eu fui pra lá. Você foi lá pra terra dele? Eu fui. Eu tava com vontade de conhecer ele, não tinha como ele vir. Foi no meio de semana, ele trabalha. Eu falei, eu tô indo então. Eu fui. E esses dias? Eu até mostrei, no dia que eu mostrei, que assim, que você assumiu, né, oficialmente. Porque a gente já tinha alguma coisa extra-oficial, né? Vocês já estavam ali se conhecendo. É, as pessoas começaram a desconfiar, porque eu tava indo pra lá, que era de São José do Rio Preto. Eu tava indo pra lá com frequência, e algumas pessoas tiraram foto nossa em alguns lugares que a gente tava meio escondido, soltaram em alguns lugares. Aí a galera começou a desconfiar. Aí eu assumi, né? O engraçado é que uma loira desse tamanho tentou ir pra algum lugar escondido. Não dá, Rafa. Desculpa, um bar, um restaurante, não dá. Uai. Despercebido. Mas foi muito engraçado. Eu nunca fiz isso também. Pra mim tudo foi novo com o Flávio. De me deslocar e ir lá, ficar com o cara. Eu sou do interior, do interior, do interior. Minha família é tipo assim, não. O homem que tem que ir atrás da mulher. Eu pensei comigo, eu falei, gente, mas eu tô querendo ficar com ele. Eu tô querendo conhecer ele. Ele é um cara super legal. A gente tava super entrosado no WhatsApp. Pesquisei sobre a vida dele, vi que ele não era nenhum serial killer. E fui pra lá ficar com ele. E esse fim de semana que você sumiu, você inclusive foi acompanhar ele numa prova. Porque ele mexe com provas de laço e tudo mais. Já tá enturmada na vida dele? Até comprei umas botas agora. E ele com o seu mundo? Porque pelo que ele parece ali na internet, a gente conhece ele da internet, ele parece bem tímido e um pouco assustado com a sua fama. Fama é ótima. Ele tá, ele tá assustado. Ele é completamente avesso a isso. Não é aquele avesso de não gostar. Ele é tranquilão. Ele não é uma coisa que assusta tanto no sentido de atrapalhar nós dois. Não. Ele entende que é uma consequência da nossa relação e que é inevitável. A gente conversou muito antes de soltar, antes de anunciar que tava junto. E eu quis passar segurança pra ele, confiança, porque eu entendo que pra ele é difícil conviver com o meu trabalho, viajando, trabalhando muito. Então eu quis passar pra ele de tipo assim, olha, aqui você tem seu lugar, eu sumi, eu estou dando a minha mão pra você, você é o meu namorado e as pessoas saberão disso. Pra ele sentir confiança mesmo, sabe? Mas a consequência disso foi uma exposição que ele não tava esperando de jeito nenhum. Mas assim, ele tá lidando super bem. Ele é super fofo, ele responde. Ele contou tanto seguidoras que ele ganhou, né? Então. Então. Seguidoras. Tô de olho, não sei isso. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Flávio pra mais uma outra entrevista que com certeza a gente vai fazer, porque você já prometeu mostrar o seu apartamento novo. Que por falar em apartamento novo, você tá se dividindo entre Goiânia e São Paulo. Vai continuar assim por um bom tempo? Como que você tá pretendendo? Até que eu consiga equilibrar melhor. Porque a minha intenção é ficar uma semana aqui e uma semana lá, mas eu ainda não consegui. Então eu fico um dia lá, ou uma noite lá, um dia aqui, a noite eu passo lá e volto pro dia aqui. Mas aí tá muito assim ainda, mas eu tô dividindo entre os dois. Tô com casa lá e o apartamento aqui. Você vai virar agora a rainha do aeroporto, porque você já é meio atrasadinha com o voo. Você vai ter que, meio é modo de dizer, né? Pra educação. Mas agora você vai ter que se controlar um pouquinho mais. Tô tentando. Tô na luta pra chegar mais pontualmente. Eu perco muito o voo. E os cachorros vão ficar aqui ou lá? Eles vão pra lá, mas eles ainda estão aqui. É porque a casa lá ainda não tá pronta. A gente vai entrar com reforma agora, vai começar a decorar. Então eu quero levar eles depois, porque é chato, né? Pra eles. Eu preciso fazer uma pergunta que não tava no script. Eu não sei nem se você vai responder. A chácara, você já desfez dela, daquele lugar maravilhoso? A chácara tá lá. A gente tava, eu e o meu financeiro, o pessoal que trabalha comigo, a gente tava pensando se deixava ela pra alugar. Ou se eu vendia ela agora e a gente optou por alugar. Então eu não tinha anunciado, não tinha postado em lugar nenhum ainda. Eu falo de coisa de venda de casa. Porque eu tava na dúvida ainda se eu vendia ou não, mas eu não vou vender não. Vou deixar ela. Oh, que bom. Porque a gente parece que pegou um amor naquele lugar. Então é um refúgio, né? Hoje eu não tenho vontade de ir pra lá. Até por questão da minha rotina mesmo, eu não tenho muito tempo pra ficar... Eu não tenho tempo pra ficar tranquila, né? Pra descansar. E lá é um lugar pra isso. Mas eu não sei como vai ser daqui a um ano, daqui a um ano e meio, se eu vou querer. Então a gente optou por deixar. Aí ela vai ficar lá quietinha. Então a gente vai ficar lá quietinha.